Bem-vindos meninos e meninas aficionados por tecnologia e pela cultura geek, vai começar mais um 3D Geek Show! Roda! Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu sei que eu falo isso todo episódio, mas o vídeo de hoje tá muito, muito, muito bacana porque nós vamos estudar uma coisinha que não é um elefante, mas que incomoda muita gente Sim, meus amigos, nós vamos falar da retração Calma, 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 não tem nada a ver, não é isso não Nós não vamos falar sobre timidez hoje aqui não E antes da gente começar, você que já tá aqui há bastante tempo já sabe o que eu vou falar, não é mesmo? Se inscreva no canal, você que tá chegando aqui através desse vídeo, não conhece os outros vídeos Não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho pra você ser avisado quando eu colocar um vídeo novo E também, não esquece de seguir a gente lá nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook Eu espero todos vocês lá! E hoje, como eu falei, nós vamos então falar aí da retração Eu decidi adiantar um pouco esse assunto, eu ia falar dele um pouco mais pra frente Mas, esta semana, eu vi um post lá no nosso grupo do Facebook Se você não segue, siga ele, porque tá muito legal E eu vi um post lá do Márcio que me comoveu profundamente Ele tava xingando muito o problema na retração Como ouvido com essa dificuldade aí, né, que o Márcio tava tendo E acredito que muitas pessoas também possam ter aí com a retração Eu decidi então falar um pouquinho aí hoje sobre o que é a retração Como ela funciona, o que fazer pra calibrar e tudo mais Vamos começar então entendendo o que é a retração Uma impressora 3D, ela funciona, como a maioria de vocês já devem saber Colocando então o filamento no extrusor, né? Você coloca lá o filamento e aí ele vai esquentando o biquinho de alumínio Ou enfim, de latão, não sei, ele vai esquentando E o plástico vai derretendo, certo? Quando o extrusor começa a empurrar o plástico pra baixo Isso cria uma pressão no bico aquecido Porque, imaginem vocês, o espaço que o filamento tem pra sair é muito pequeno, né? 0,4 milímetros Então isso cria uma pressão no extrusor Quando o extrusor ele tá fazendo os movimentos Esta pressão faz com que o filamento vaze, né? Ele fique babando aqui um pouquinho na ponta E aí isso causa ou aquelas pequenas bolinhas de filamento, né? Que fica um excessozinho de filamento Ou quando o bico se move de um lugar para o outro Ele acaba deixando um fio Ele acaba deixando um rastro de filamento aqui no ar Existe uma configuração nos fatiadores Que se chama retração Significa que enquanto eu não estiver imprimindo Eu vou recolher um pouco o filamento Pra que ele libere a pressão aqui do bico E não vaze filamento aonde não deveria Basicamente, então, é o que o próprio nome tá dizendo Eu vou fazer uma retração do filamento Eu vou puxar ele um pouquinho pra cima Pra que ele não fique com tanta pressão aqui no bico Então, o intuito do vídeo de hoje É mostrar aí as configurações de retração Eu vou mostrar no Simplify 3D Mas elas são muito parecidas aí nos outros fatiadores No final do vídeo também Eu vou dar um bônus aí Uma dica bônus pra você eliminar de vez O problema de retração aí Dos fiapinhos que ficam na sua peça Então, vem comigo, vamos lá pro Simplify 3D Pra gente aprender e entender como é que funcionam aí Estas configurações Bom, pessoal, já estou aqui então no Simplify 3D Eu fiz um pequeno modelo lá no Thinkercad mesmo Bem básico Só pra gente poder ver o problema da retração acontecendo E como é que a gente faz pra contornar Pra você poder baixar esse modelo Eu vou disponibilizar ele lá no meu site 3dgeekshow.com.br O link tá na descrição desse vídeo também Então aí você acessa o site Aí você vem aqui na parte de downloads Modelos 3D Calibragem de retração Clica E aí tem aqui a opção de download Você pode clicar e ele vai fazer o download do modelo Depois que a gente importou o modelo aqui no Simplify 3D Aqui na opção de import Aí a gente vai lá e escolhe o modelo Eu vou mostrar pra vocês aqui então Como que eu vou fazer essa primeira impressão Pra gente começar a ter uma ideia de como é que essa calibragem aí do Retraction funciona A minha primeira impressão eu vou fazer com esta opção completamente desligada Ele não vai ter retração absolutamente nenhuma Vamos fatiar aqui então pra gente ver como é que vai ficar este objeto Uma opção muito legal que o Simplify 3D te dá É a opção de você ver aonde ele vai fazer o Retraction Então se você liga aqui esta opção aqui Você vai ver que ele não vai fazer retração nenhuma Você vê que ele até criou um ponto aqui Esse é o único ponto onde ele vai fazer a retração Mas ele não vai fazer mais em lugar nenhum Quando a gente ligar as propriedades na segunda impressão Aí vocês vão entender melhor um pouquinho o que eu estou querendo dizer Vamos mandar esta impressão então aqui Lá pra impressora E aí a gente vai analisar então como é que ela saiu da impressora E já estamos aqui com a primeira peça Com o Retract 100% desligado Eu estou usando aqui um ABS Premium verde Lá da 3D Lab pra fazer esses testes E dá pra perceber que com a retração desligada fica muito ruim Então a gente precisa voltar lá pro Simplify 3D Pra recalibrar a questão aí da retração Pra gente ajustar e tentar chegar num valor que seja ideal Pra que ele elimine o máximo possível aqui das teias Vem comigo Vamos então acertar aqui a propriedade do Retraction E aí a gente vai então aqui em Did Process Nós vamos ligar agora essa propriedade aqui de retração E aí nós vamos começar aqui com uma distância de 0,5 milímetros A gente pode pôr aqui uma velocidade de 30 milímetros por segundo Vamos começar assim pra gente ver se existe alguma melhora na impressão Em relação àqueles fiapinhos que ficam no objeto Eu dou OK aqui E aí o que eu queria mostrar pra vocês agora Se eu mando imprimir Então deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Olha que legal Então aí o Simplify te mostra exatamente onde ele vai fazer os Retractions Onde ele vai recolher o filamento Se eu desligo e ligo Você consegue ver exatamente onde ele tá fazendo aqui Os pontos aí de retração Então agora que eu liguei a retração Vamos mandar de novo pra impressora Pra gente ver aí se o resultado melhora um pouquinho Já tamo então com o segundo objeto aqui também Deu pra perceber que melhorou um pouco Mas ainda ficou alguns fiapinhos ali no meio do caminho Dá pra melhorar ainda um pouquinho mais, tá? O que a gente vai fazer então? Vamos voltar lá pro Simplify 3D Pra gente ajustar novamente a configuração da retração Até que a gente ache uma configuração aí que seja aceitável Vem comigo Vamos então agora ajustar mais um pouquinho Porque ainda não ficou bom, né? O que a gente faz aqui? A gente aumenta pra 1 E aqui a gente vai colocar então em 60mm por segundo A gente vai aumentando aqui Basicamente esses dois parâmetros aqui aos pouquinhos Até você chegar num resultado que fique satisfatório Muito provavelmente você talvez aí não vai conseguir eliminar 100% dos fiapinhos Mas já dá pra melhorar bastante aí as suas impressões Vamos então mandar fatiar e mandar lá pra impressora Pra gente ver como é que ficou então com esta configuração Essa daqui foi a última impressão então que eu fiz E deu pra ver, né? Que melhorou bem aí a parte da retração Eu não consegui eliminar 100% Mas pelo menos aqueles fiapos, né? Aquelas teias que ficam entre os objetos aqui A gente já conseguiu eliminar Existe ainda uma outra opção que eu vou falar pra vocês agora Lá no Simplify 3D Que é o Coast at End Então eu quero mostrar pra vocês lá no software O que que ela faz pra vocês conseguirem entender aí um pouquinho Como ela funciona Vem comigo Rapidamente vou passar por essas outras duas propriedades aqui Pra vocês também conseguirem entender como é que ela funciona Essa daqui é uma distância extra Na hora que a impressora for fazer uma extrusão Como eu já mencionei anteriormente O retract recolhe o material na distância que você setar aqui pra ele Então nesse caso ele vai recolher o filamento em 1mm Se eu colocar aqui, por exemplo, 0,5 Na hora que ele for começar a extrusão novamente Ele vai somar esses dois valores, né? Ele vai começar Ele vai voltar a 1mm e vai colocar mais 0,5 Essa propriedade aqui Retraction Vertical Lift Ela diz o seguinte Ela é o tanto que o seu bico da impressora vai levantar Durante um movimento de retração Então se eu colocar aqui 0,2 Então toda vez que a sua impressora fizer uma retração O bico ele levanta um pouquinho aí 0,2mm do objeto ou da mesa Então isso aqui Como já deu pra perceber Tem que ser uma coisa que vocês tem que achar Na própria impressora de vocês aí Não existe um número mágico aqui, tá? Inclusive esses que eu tô colocando aqui Eu tô usando na S3 Pode ser que você tenha outra impressora Uma Grabber Sei lá, uma impressora da GT Max Ou sei lá, alguma outra impressora aí Uma Stella, enfim Pode ser que não sirva Ou mesmo a Anete também Pode ser que não sirva O ideal é que vocês vão aumentando aos pouquinhos Esses valores aqui Até você achar uma configuração que funcione na sua impressora Esta propriedade aqui O que que significa? Eu vou até colocar um valor bem alto aqui Vou colocar 1, tá? Que é pra ilustrar pra vocês Pra vocês conseguirem entender o que ela faz Então vamos dar um ok aqui Vamos dar fatiar E aí eu vou até tirar aqui Essa opção de retração Pra vocês conseguirem enxergar Quando eu coloco Aquele valor De Coast At End O que que acontece? Ele vai Alguns milímetros Antes do final Da volta Vamos supor que ele começou aqui Nesta ponta Então ele vai dar a volta O que que vai acontecer? Alguns milímetros Antes de chegar aqui Na pontinha onde ele começou Ele vai parar De extrusar Ele não vai mais mandar O filamento descer Então isso O que que acontece? Como já existe Uma certa pressão ali no bico É de se esperar Que o filamento Ele vaze um pouquinho Então como Você não vai mandar Ele extrusar aqui Nesse ponto Vai babar um pouquinho De filamento aqui Que vai obviamente Então acabar Completando a sua volta Ou seja Não vai ficar então Com aquelas bolinhas E nem com aqueles fiapinhos Ele vai fazer isso aqui De uma forma Muito legal Só que Como vocês já devem Ter percebido também Achar um valor ideal Para isso daqui É um pouco chato Vocês vão ter que imprimir Várias pecinhas dessas E fazer vários testes Até vocês acharem Um valor aqui Que fique esse espacinho E que ele seja ideal Para o tanto que está vazando De filamento Do seu bico Um valor legal Para se começar aqui Eu indicaria Começar por exemplo Com 0,2 E aí a medida Que vocês forem Testando Vocês vão aumentando Um pouquinho Ou diminuindo Enfim Até achar uma configuração Que funcione Melhor aí na sua impressora Então Começa com esses dois valores Aqui A distância E a velocidade Depois Se quiserem Comece então A calibrar Esse Coast Distance Aqui E aí Por fim Se nada resolver Vocês podem então Dar uma fuçada Nesses outros dois parâmetros Aqui Tá legal E conforme prometido Para você que ficou Até o fim do vídeo Está acompanhando Eu vou dar uma dica Bônus para você Que se caso Você esqueceu Ou não calibrou direito A sua retração E a sua peça O seu objeto Ele ficou com esses Fiapinhos Com essas teias Existem então Basicamente Duas formas De você Conseguir eliminar Esses fiapinhos A primeira É com um soprador térmico Uma espécie De um secador De cabelo Super power Você tem que tomar Cuidado com ele Porque Se você estiver usando Um PLA Por exemplo O PLA já começa A derreter a 60 graus O ABS Que é no caso Que eu estou usando aqui Ele já aguenta um pouco mais Mas mesmo assim O soprador térmico Ele fica muito quente Então Passa com cuidado Deixa esfriar Passa de novo Para você não sofrer Nenhuma deformidade No seu objeto Se você não tiver Um soprador térmico Não tem problema Você pode usar O fogão da sua casa Liga o fogão Lá no fogo alto E da mesma forma Dá umas passadas Assim no fogo Até você ver Que está eliminando Bastante aí Esses fiapinhos Que ficaram E também Toma cuidado Porque o fogão Ele fica muito mais quente Do que o bico Da impressora E da mesma forma Que o soprador térmico Ele também pode Acabar amolecendo Ou entortando Ou enfim Danificando o seu objeto E é isso aí Pessoal Eu espero então Que você tenha aprendido Bastante coisa aí Em relação a retração E que você consiga agora Calibrar A questão aí Da retração No seu fatiador E que você elimine de vez Esse problema das teias Já deixa o seu like aí Compartilha esse vídeo Para ajudar quem está precisando E eu vejo vocês também Lá nas outras redes sociais Tá bom? Até sábado que vem Tchau Meu Deus É o lugar que mais passa moto No mundo Vamos lá Ainda mais cuidado Porque Tá c****** de moto